Foram sete meses com 240 horas de capacitação para receber o certificado em uma cerimônia especial de formatura. Primeiramente, eu realizei meu sonho de criança. Isso não tem preço, que pague isso. E se Deus quiser, eu quero passar para os meus filhos também para seguir essa carreira. E a gente está preparado para qualquer serviço que precisar, como bombeiro, a gente está pronto. 32 alunos receberam o certificado pela conclusão do curso e agora estão aptos para exercerem a profissão. O curso foi maravilhoso. No começo a gente ficou bastante nervoso, com o tempo foi pegando o jeito e no final deu tudo certo. Estamos preparados para ajudar muita gente, se for necessário e possível, salvar vidas. Para mim é uma muita alegria, porque para quem... eu vim de família pobre, então para ter uma oportunidade dessa... Porque na verdade sou de São Paulo, não sou daqui, né. Mudei para cá com a minha mulher e sempre quis fazer, mas nunca tive oportunidade. E para mim é uma grande alegria estar aqui, concursando. Este outro aluno diz que atua como socorrista. No curso de bombeiro civil, fortaleceu e aprimorou os conhecimentos. Eu vim fazer para agregar os nossos conhecimentos, a nossa profissão, que o bombeiro civil também faz parte do socorro, primeiros socorros. Então eu sou técnico de enfermagem, socorrista e agora bombeiro civil. O treinamento aconteceu através de parceria entre a escola Anjos da Vida de Piresununga e a empresa VIP Preventiva. Hoje, graças a Deus, a missão foi cumprida, né. Os alunos acabam se formando hoje, né. Então, hoje a gente só está para prevenciar os bombeiros civis hoje, que estão se formando. Durante a capacitação com aulas práticas e teóricas, os alunos aprenderam tudo sobre o atendimento pré-hospitalar. Todos eles estão preparadíssimos para atuar, né. O último domingo que passou agora, eles estavam em um campo de treinamento de combate a incêndio. Essa era a parte final do curso. Todo mundo recebeu o certificado de combate a incêndio e agora, nesse final de semana, na sexta-feira, vamos estar fazendo a formatura do pessoal. A capacitação que preparou os alunos, entre homens e mulheres, foi realizada na VIP Preventiva de Mococa. Depois de sete meses, né, de trabalho, pessoal empolgado, a gente hoje encerra com chave de ouro a primeira turma do Anjos da Vida, curso de Bombeiro Profissional Civil. Formando, são 32, pessoal de Leme, Firassununga, Tambaú, São Pedro da União, São Pedro dos Morrinhos, Cajuru, Mococa. Então, teve bastante gente de fora, da região e de Mococa também. Outro treinamento será promovido em breve. As inscrições estão abertas. Esse já era um sonho de trazer, de criar novos profissionais e trazer novos profissionais para Mococa. A nossa região está precisando de Bombeiro Civil. É uma exigência do governo do Estado hoje, né, é lei ter um Bombeiro Civil dentro da empresa. E nós saímos na frente, né, buscamos uma parceria com o pessoal do Anjos da Vida. E a VIP Preventiva e Anjos da Vida formou essa parceria e nós criamos o nosso primeiro curso. E a gente está, assim, já organizando para a segunda turma. Provavelmente deve começar agora no final do mês ou no comecinho do mês de novembro. As inscrições estão abertas e vagas são limitadas, né. As inscrições estão abertas e vagas são limitadas.